Hoje tem início a 46ª Exposição Agropecuária de Jatai e vários shows já estavam programados para essa semana mas devido a paralisação dos caminhoneiros que já dura 10 dias algumas atrações foram adiadas Sim, na verdade nos últimos dias nós temos debatido muito a prefeitura, o sindicato rural, nós da organização tentando encontrar uma forma em que a população tivesse o menor prejuízo possível nesse evento até porque tem dinheiro público, temos os patrocinadores, os parceiros grandes shows, o investimento dos nossos expositores e esse novo projeto que a gente apresenta a partir de agora no sentido de valorizar os nossos parceiros no evento dar mais oportunidade para que as pessoas possam vir à exposição agropecuária imaginando que nos próximos dias a situação das nossas rodovias sejam mais tranquilizadas e que não falte combustível que a situação volte a ficar como a gente gostaria que estivesse hoje então nesse sentido foi feita uma grande dinástica para que a Espaja pudesse ter a sua programação alterada mas que ninguém, de forma alguma, perdesse aí em nada nem o poder público, nem o sindicato, nem a população, nem os expositores, nem patrocinadores Começa agora no dia 30? É, a exposição começa amanhã ela segue com a programação, o rancho, todos os shows do rancho eles seguem normalmente nós teremos aí o parque de diversões já instalado praça de alimentação instalada muitos estandes já à disposição dos visitantes então essa programação, nós não estamos adiando e nem cancelando a Espaja a Espaja está começando, como começou na segunda-feira quando já está aí a água e segue com a programação mas aí, os shows e o rodeio, esses começam a partir da próxima quarta-feira dentro da programação da Espaja O palco principal e arquibancada já estão montados e algumas máquinas que serão comercializadas já começaram a chegar O prefeito Vinícius Luz ressalta que várias reuniões foram feitas com o objetivo de não cancelar o evento Nós tivemos que tomar uma série de medidas em função dessa paralisação dos caminhoneiros que já está afetando e afetou sobre a maneira o abastecimento em geral da cidade seja de combustíveis, de insumos, de alimentos e isso causou alguns transtornos também para a questão logística da montagem da exposição em que pese que vocês com certeza farão imagens aí do parque nós estamos com o parque praticamente todo já lotado com relação aos estandes, aos expositores a estrutura para os shows nós tínhamos essa preocupação também de dar a oportunidade que a população pudesse vir ao parque e com essa crise do desabastecimento de combustível nós achamos por bem, em comum acordo com o sindicato rural uma vez que a prefeitura é a patrocinadora dos principais shows nós chegamos nesse consenso e tivemos a sorte de termos, em função até de alguns cancelamentos que houveram que os artistas que estavam, que estão contratados pela prefeitura para participar da espalha nós tivemos aí a sorte de que eles tinham agenda para a próxima semana então, vamos dizer, usando aí a expressão comum essa espichadinha aí que nós vamos ter que fazer na exposição justamente para garantir que o povo e foi esse o motivo que nos levou a fazer essa grande parceria com o sindicato rural é proporcionar que o povo possa participar da espalha a história dos portões abertos, a história das pessoas terem oportunidade com as suas famílias de participarem efetivamente da exposição foi o ponto principal que nos levou, em comum acordo com o sindicato rural a propor esse adiamento, assim como fizemos na questão do desfile em comemoração aos 123 anos de Jataí nós não cancelamos o desfile nós adiamos, até em função da paralisação das aulas e um grande contingente do desfile é composta por alunos cerca de mil alunos das redes municipal e estadual e com esse aparato que o exército teve que colocar de prontidão para a questão das rodovias que o exército participaria do desfile participaria aqui também na exposição em função disso, de toda essa problemática da greve eles tiveram que cancelar essas participações o que reduziria substancialmente a questão do desfile então assim, todas as questões que nos levaram a tomar essas posições foram muito bem discutidas, muito bem pensadas em respeito ao povo, em respeito ao dinheiro público em respeito aos parceiros do sindicato rural que acreditaram nesse novo projeto e nós estamos aqui então anunciando para toda a população de Jataí essa alteração na programação em relação ao ônibus coletivo nós já tínhamos, mesmo com a crise de abastecimento nós já tínhamos garantido com a empresa que presta o serviço na nossa cidade nós já tínhamos garantido que eles estariam aptos prontos para poder transportar a população mas a gente sabe que só os ônibus não seriam suficientes para o acesso de todas as pessoas que gostariam de estar no parque de exposições para participar da exposição Perfeito, nós vivemos momentos de incertezas por conta de toda essa mobilização por parte da greve essa decisão dessa mudança, ela é definitiva ou com base no que pode acontecer nos próximos dias pode ser revisto todo esse contexto novamente? Olha, a grade que foi possível com relação aos principais shows a grade possível foi essa uma alteração aí de mais ou menos uma semana para frente nós já não teríamos como garantir a realização e não seria possível também esticar tanto a nossa feira agropecuária em função dos compromissos que os expositores têm que todos aqueles que fazem parte dessa logística da própria exposição agropecuária têm que ter então isso foi o possível nós estamos tomando e hoje principalmente desde muito cedo eu estou em contato com o governo do estado com as forças de segurança para garantir o reabastecimento da cidade e nós temos garantias de que isso vai acontecer acredito que amanhã nós teremos novidades com relação ao reabastecimento da cidade mas nós estamos tomando todas as providências junto ao governo do estado e as forças de segurança para garantir o direito de ir e vir das pessoas nós não podemos admitir que um movimento que começou e com o nosso apoio inclusive com o apoio do sindicato rural com reivindicações justas nós não podemos permitir que esse movimento agora atrapalhe substancialmente a vida das pessoas e já está acontecendo dessa forma então nesse sentido nós estamos tentando garantir o abastecimento da cidade bom, nós tivemos que adiar o desfile nós ainda estamos verificando qual é a melhor opção de data assim que a gente tiver essa data nós vamos comunicar à imprensa mas vai ser logo nesses dias aí possivelmente até no outro fim de semana com relação às inaugurações nós suspendemos até porque seria difícil também a locomoção das pessoas que gostariam de participar das inaugurações de algumas obras que nós programamos no mais, a exposição veio para o calendário de aniversário da cidade e a exposição nós estamos garantindo que ela irá acontecer o evento é promovido pelo sindicato rural de acordo com o presidente Vitor Gaiardo para não causar um prejuízo maior as mudanças foram necessárias ontem mesmo nós tínhamos anunciado que seria realizado de um dia para o outro com esse movimento que vem ocorrendo o transtorno que vem ocorrendo hoje já no meio da sociedade é tão grande que nós fomos obrigados a tomar de um dia já mudar aquilo que nós tínhamos pensado ontem mas veja bem, o prefeito falou muito bem nós temos uma série de compromissos já firmados todos os shows contratados a infraestrutura contratada nós já fizemos vendas de carro além dos shows que a prefeitura tem patrocinar nós temos muitos outros custos dentro da exposição e esses custos são muito altos e nós, a maneira que nós temos de pagar é vendendo os espaços que nós temos aqui vendendo camarote, vendendo espaço para os nossos parceiros, empresários que estão expondo aqui prazo de alimentação então todos já fizeram investimentos aqui e nós já usamos esse dinheiro, esse investimento para pagar também os nossos fornecedores estrutura, toda a estrutura que tem aqui no parque é muita coisa então nós tínhamos que nós refluirmos e não fazermos a exposição seria um prejuízo muito grande pra todos nós até pra comunidade eu acho pra comunidade pro poder público e também para o sindicato então arrumamos assim a maneira felizmente, eu digo assim porque a gente conseguiu manter a grade a grade de shows principais com uma semana postergando uma semana mas manter quer dizer, nós vamos entregar tudo aquilo que a gente programou e prometeu e só que temos que fazer o trabalho dentro de duas semanas mas vai ser eu acho que tudo que estava programado nós não vamos deixar de realizar nada nós tínhamos suspendido porque estava assim hoje mesmo a gente foi pela manhã tentando negociar está muito difícil hoje a gente entende a gente apoiou também o movimento dos caminhoneiros a gente tem apoiado muito dado o apoio logístico pra eles mas chegou um ponto que hoje nós estamos imobilizados hoje nós não temos mais como fazer então começar uma uma luta pra trazer as coisas aqui pra dentro do parque na Marra a gente também não quer isso então eu acho que foi uma decisão muito sensata eu agradeço muito ao prefeito por ter tido essa essa atitude também e já quero agradecer também muito aos nossos patrocinadores aqui os nossos os empresários da cidade que estão expondo aqui todos já aqueles que nós já conseguimos contatar com eles todos já dando apoio né e até dizendo assim que bela solução que vocês arrumaram né então eu acho que assim vai ganhar porque não adianta fazer uma grande festa como estamos programando e o público não poder vir para o parque não tem como se não conviver o pessoal não vai vir a pé pra cá né o transporte coletivo não vai conseguir trazer todo mundo então nós temos que ter mobilidade e isso aí se Deus quiser eu acho que como passaram mais uma semana eu acho que as coisas começam a entrar de novo né para vai haver com certeza uma acomodação e aí todo mundo está na condição até os próprios a preocupação do pessoal da praça de alimentação que a maioria vem de fora muita gente vem de fora eles não teriam condição de se abastecer aqui na cidade os supermercados da cidade estão aí hoje todos desabastecidos então eu acho que está aí arrumamos uma graças a Deus uma boa solução e esperamos que a população nos entenda que todos entendam que fizemos o melhor que foi possível não isso aí com certeza nós teremos um custo adicional porque nós temos que ficar pagando mais pessoal para fazer segurança guarda para fazer limpeza para fazer uma série de coisas energia elétrica são duas semanas e o consumo aqui é muito um parque desse tamanho aqui o consumo de energia elétrica uma exposição normal aqui o consumo de energia elétrica é quase 40 mil reais então nós vamos praticamente ter que dobrar esse custo da energia elétrica e outros custos mais que nós vamos ter então considerar careta alguns custos a mais mas eu acho que sim nós temos que fazer é entregar aquilo que foi prometido arrumar soluções para que aquilo que foi prometido seja entregue para a população e estamos fazendo da melhor maneira possível talvez a gente não consiga oferecer 100% daquilo que prometemos mas podem ter certeza de uma coisa é o melhor que nós poderemos fazer com certeza e essa vai ser a melhor solução que nós encontramos e é duas semanas de exposição é duas semanas como era antigamente voltamos aos velhos tempos então forçosamente porque é um prazo bastante alongado mas vai ter um intervalo na segunda e terça-feira da semana que vem não tem atividade aqui dentro mas mas estamos aí eu acho que conseguiremos com certeza fazer uma grande festa veja com o organizador do evento como fica a programação então a programação começou desde ontem já com o circuito de palestras que prossegue hoje a partir de amanhã já começamos com a parte de entretenimento amanhã nós teremos já na abertura do rancho atenção a programação do rancho segue inalterada os shows do rancho acontecem normalmente amanhã Jorge, Henrique e Rodrigo só que ele começará mais cedo às 11 da noite a boate já está liberada se tivéssemos a programação normal seria mais tarde então o pessoal pode vir mais cedo para cá então partindo para a quinta-feira continua o leilão de cavalos o quarter horse esse também não teve nenhum tipo de alteração nós vamos ter um grande show aqui na quinta-feira com o Jefferson Moraes que faz parte da programação do rancho partindo para a sexta toda aquela programação que a gente já via do baile do Mário Miguel Lucato enfim o projeto é louco continua também inalterado para o sábado a gente tem o show é do Israel e Rodolfo no rancho e no sábado teremos também o Victor me lembrava aqui o leilão de gado leiteiro e está ocorrendo agora durante a semana o torneio leiteiro isso e está ocorrendo o torneio leiteiro também dentro da programação da espagem o pessoal que puder visitar o parque além de parte de diversões praça de alimentação dos estantes pode também visitar os pavilhões e acompanhar aí o torneio de gado leiteiro vamos partir para a semana que vem na semana que vem na quarta-feira a gente retoma a parte artística com o show do Bruno e Marrone Bruno e Marrone quarta-feira quinta-feira abertura do rodeio com o mesmo show que faríamos antes Lucas Reis e Tácio essa programação está inalterada sexta-feira trio parada dura no sábado nós teremos Newton Pinto e Tom Carvalho e ainda um outro show que a gente vai anunciar nos próximos dias para que tenhamos um sábado o pessoal gosta de ficar até mais tarde então a gente estende um pouco o sábado e domingo final do rodeio e o show do Vitor e Léo lembrando que nós ainda podemos ter a confirmação da volta da prova dos três tambores que havia sido cancelado por conta de tudo isso que aí já divulgamos então na semana que vem nós também teremos uma nova programação para o rancho uma programação claro bem menor mas vamos manter também a sequência do rancho para o final de semana que vem